Acende o fogo Maria Você não se move mulher, faz o meu café Que eu tenho que dar no pé Como é que é? Você não se move mulher, faz o meu café Que eu tenho que dar no pé Trio! Como é que é? Você não se move mulher, faz o meu café Que eu tenho que dar no pé Como é que é? Você não se move mulher, faz o meu café Que eu tenho que dar no pé Que eu tenho que dar no pé Levanta Maria, mulher Pois se eu chegar atrasado O meu patrão não vai dar colher Levanta Maria, levanta Maria Maria, minha mulher Levanta e faz o meu café Como é que é? Você não se move mulher, faz o meu café